Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Felizão, gravei com o Falcão, treinei e joguei bola X1 com o Falcão Muito realizado, muita humildade total Me tratou super bem, filho dele, marcamos de ter futebol do Toguro Amigos do Toguro vs Amigos do Falcão Estou muito realizado, muito feliz, mano, sabe? Eu gosto de futebol, meu primeiro esporte hoje é musculação Mas já fui futebol, já torci, já tive time Hoje eu não tenho time, não torço Mas eu gosto do meu time, tipo assim Se eu jogar numa quadra de futebol, valorizo meu time, valorizo minha jogada Eu gosto de jogar futebol pra caramba, muito realizado, muito feliz Uma lenda, né, mano? Inclusive, galera, tem uma menina ali Mano, olha o que ela faz com a bola, velho Acompanha ela no Instagram Eu chamei ela pra gravar alguns vídeos algumas vezes Mas ela sempre correria, sempre tá nos eventos Vamos gravar no mundo o que ela tá fazendo Mano, pega a visão O que ela tá fazendo? Ela bate bolinha, velho Caraca Tá de zoeira, né? Opa! Tá bem? E aí, Toguro, tudo bem? Tô bem Eu sempre tive curiosidade Você faz só freestyle E você joga bola, realmente? Se eu te chamar, tipo, Toguro Um menino, uma menina Você joga bola mesmo? Ataque? Zagueira? Bora, bora dar carrinho, jogar bola Tudo, tamo junto E como é que você, tipo, teve a noção Que você tem facilidade com a bola, mano? Explica quem é você Explica onde você vê, onde você mora Quem tu é Olá, eu sou a Raquel Freestyle Vim da periferia Coabto Antônio Vilela De São Mateus E com a arte do Futebol Freestyle Hoje eu já viajei pra mais de 19 países Fazendo apresentação de Futebol Freestyle Catar, Rússia, Indonésia, Malásia E aí, pelo mundo afora E eu trabalho hoje Com a apresentação de Futebol Freestyle Ensinando isso Motivando a galerinha Molecada que tá chegando De periferia Que quer ser jogadora Que tem esses sonhos Essa parada Eu quero ensinar suas minas também Vamos lá? Bora! Inclusive, você consegue me ensinar Esse lance que você faz assim E girar bola Como que tem o nome disso aí? Como é que chama isso? Chama Around the World Que é A-T-W No Brasil a gente chama de zerinho Te ensino facinho Como que é? Eu consigo fazer Uma aula eu consigo te ensinar Então vamos aí Vamos tentar Vamos tentar Primeira dica Pra quem tá começando Você tem que identificar Se o movimento é mais fácil pra cá Ou pra lá Ou pra lá Fechou? Beleza Acho que é mais fácil pra mim assim Você vai jogar a bola no chão E tem que fazer o vídeo Cara, assim é fácil, né? Fácil caramba, mano Eu quero ensinar suas meninas Vamos ver quem é a melhor freestyle E você também, hein Você tem um time de meninas? Tenho Que dia dá pra gente, tipo Raquel versus Mansão Maromba Bora, vamos fazer Caraca, a menina é desenrolada Alemão, consegue? Ela vai me ensinar um negócio Que você consegue gravar aqui um minuto? Claro, cara Bora Deixa eu ver como quer Me ensina aí Ó, a melhor dica É começar a ter uma ducha Você vai tentar bater, ó E tentar pegar a orelha da boca Sempre bater aqui na parte da frente Tá? Do seu pé Tipo, tentar amortecer E fazer o giro E tem que bater aqui pra ela girar? Isso Você deixa ela encostar no seu pé Aí você gira Eu pensei que era girar pra lá Deixa eu ver Pode ser pro outro lado também Isso, é isso mesmo Mas você treinou pra fazer isso? Ou a primeira vez que você pegou a bola já? Não, não Eu treinava em torno de oito horas por dia Pra aprender a fazer as manovas Eu pensei que era desse lado Eu tô aqui Pum, pum e pum Então, tem o in e tem o out Isso é mais difícil? Não pode ser pra dentro ou pra fora Tanto faz Dá pra fazer as duas coisas Um Assim Ou Assim Assim é mais difícil? Não Então, é mais de jeito O mesmo estilo do jogador De querer fazer o jogamento pra fora A manovas Aí também Tá certo Galera Eu preciso de umas aulas Particulares Tem moral de a gente Me treinar lá Fazer essas paradas aí? Sem dúvida Bora pra uma Mansão maromba Aprender freestyle Não é só Free Fire não É freestyle também O que você vai fazer hoje à noite? Hoje à noite Aniversário da Bossa Alguém já te chamou Tipo, ao invés de chamar pra um jantar romântico Pra jogar bola? Sempre É o que mais funciona, né? Não, levei um fora aqui na brincadeira Mas vamos jogar bola Hoje eu tenho um jogo de futebol Onde? Bora? Daqui a pouco Zona Leste Mas você joga no meio Zona Leste? Demorou Sou de lá também Vou fazer o convite Hoje a gente tem um jogo Que eu Que eu voltei a jogar bola, né, galera? Toda quarta, todo domingo Eu jogo bola Bora sair daqui Vamos pra lá? Bora, bora Então depois que você gravar com o Falcão Espera na mansão marom Como a quadra é perto lá A gente já vai lá Bora Será? Eu vou Você já tá de chuteira Já tá de seu site Eu tô pronta já Tem salão no carro também Vamos ver se você chuta bem Vamos ver Chuta aí pra nós ver Ai meu Deus Quem sabe faz ao vivo Não, pênalti não Pênalti não Vai pro aqui pra trás Ah, entendi Entendi Vamos ver Você mirou mesmo ali no ângulo? Ah, tem que ser no ângulo, né? Senão não tem graça Tá mais enrolada, mano Ah, mas você tem esquema, velho Ó, eu quero desafio contra você De argola também, hein? Valendo uma peça de roupa ainda Como assim, velho? Você se garante Vou sair pelado daqui, né? Caralho, velho Ela mirou ali As duas foi lá Então, galera Se você não acompanha Essa é Raquel Raquel Freestyle É isso mesmo? É, Raquel Freestyle Mano, ela domina a bola, velho Como assim, velho? Seu pai joga bola, não? Pior que ninguém da minha família joga bola Eu vejo lá uns stories Com a sua mãe lá Fazendo brincadeira e tudo mais Sim, sim Você tem irmão ou irmã? Tenho irmão Ele joga bola? Como assim, mano? Então Foi na escola que você aprendeu a jogar bola? Foi com os moleque na rua Sabe como é, né? Periferia, quebrada A gente fica muito na rua, né? E hoje você Ganha vida com a bola Tipo, jogando bola Caralho, legal pra caralho Se não fosse futebol Não sei o que seria de mim Sempre foi minha paixão Que eu gostava de fazer E vivo disso hoje Pô, legal Daria a oportunidade de você jogar com a bola Vamos, posso contar com você lá? Você tá no meu time Demorou, vamos Fechou mesmo? Fechado Então, galera Acompanha o canal Vai ter futebol hoje Serol tá jogando Hoje MC Kevin vai jogar DJ Henrique de Ferraz vai colar E quem sabe a Raquel vai estar no nosso time Posso montar o time, então? Bora Monta a panela, vamos Então é isso, galera Tamo junto Acompanha a Raquel Choveu Deu ruim, hein? Olha isso aqui Olha a chuva Trânsito, velho Tô voltando aqui pra casa Tá dando uma hora, velho 18km Uma hora, velho Mano, só a chuvinha aqui em São Paulo, velho Lascou tudo Olha o trânsito E o Camaro, pai Vamos beber Tamo indo No El Gato, mano Mostrar O carro pra ele Vamos gravar as Paraguaias lá também Depois vamos pra praia Tem algumas coisas pra agilizar Pra ajeitar A nossa mansão por aí E tamo abastecendo aqui no Poço Puro, né, mano? Todo vídeo da descrição tem o endereço E o porquê, né? O vídeo Dizendo o porquê que a gente abastece aqui Se você não acompanha Rede JFD Zona Leste, hein? É o puro, viu, mano? Ele explica porquê que Algumas Mesmo o Poço sendo bandeirado Pode ocorrer o risco de ter Gasolina adulterada Então aqui 100% correto E abastecendo aí Você sabe o meu Rio? Tá indo? A casa do gato Você sabe quem é ele? Não E quem é gato? Ele joga Free Fire Ele joga Free Fire? Você joga Free Fire também? Eu não A galera do Paraguai joga Free Fire? Muito A criançada? Sim Você joga Free Fire, pai? Jogo Joga mesmo? Quatro dedos E tem isso? Qual que é a diferença? É porque é mais Consegui fazer mais coisa Depois eu te mostro lá Caraca, o mundo inteiro joga Free Fire Então estamos indo na casa do gato Parece que ele pegou outra casa A gente vai conhecer Muita inspiração E é isso É isso Vamos as duas e falam bem espanhol Quero falar com o gato Vim pedir uma oportunidade para jogar Free Fire Olá, vim junto com o gato Quero jogar Free Fire e me ensina Em espanhol Em espanhol O Guarani é mais difícil Não vai entendermi nada Como sempre Não vai entender nada Me abre as trasturas Ok, lá, rapidão Quero colocar Quero colocar meu tênis